O último episódio da série Eyal Sapn proporcionou ao público momentos cheios de surpresas. A eventual captura de Sinan pela polícia encerrou completamente a história do personagem. Com esse desenvolvimento, ficou claro que Sinan e sua família não apareceriam mais na série e isso sinalizou que a história tomaria um novo rumo. Por outro lado, Dayar desempenhou um papel fundamental em um importante ponto de ruptura nas relações entre Sinan e Ferit. Porém, a história desse personagem parece ter sido concluída. Ele deverá retornar para a sua cidade natal com seu avô nas cenas finais e se despedir da série. A saída de Dayar marca o início de uma nova era nas relações dos demais personagens da série. Com este episódio, finalmente acontece a tão esperada reaproximação emocional entre Sairan e Ferit. Parece que Sairan expressar abertamente seus sentimentos por Ferit fortalecerá ainda mais o relacionamento do casal. As cenas de Seyfer estão se preparando para trazer os momentos românticos que o público tanto esperava. A turbulência interna que fere de vivência neste processo oferecerá uma perspetiva diferente ao público. Ver Fuad como um amigo imaginário. Lançará a luz sobre a profunda jornada psicológica do personagem e abrirá caminho para cenas de terapia. Após a despedida de personagens importantes como Sinan e Dayar, a série continuará expandindo sua história com novos rostos, sem desacelerar. Porém, também é dito que personagens antigos amados pelo público podem retornar. Principalmente a reavaliação da história de Ervaí. O retorno da personagem à série podem desencadear novos acontecimentos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar os desenvolvimentos. Até o próximo vídeo para mais análises e comentários. Tchau!